Gêmeos! Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Não seja descuidado com seus documentos para evitar complicações. Você está se tornando mais distraído. Sua queda de energia é resultado de sua inatividade. Faça algum exercício. Humor. Você vai ser mais despreocupado e isso vai permitir que você se afaste para poder resolver um problema importante. Amor. Seu instinto natural o fará concentrar em si mesmo. Desde que você não tente controlar a situação, você será capaz de saborear os momentos os mais intensos. Dinheiro. Assuntos financeiros serão menos tediosos do que de costume. Suas ações não vão enfrentar nenhum obstáculo. Trabalho. Hoje o dia será calmo e estável. Esta trégua será bem-vinda para aproveitar o máximo das pessoas ao seu redor e se descontrair. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.